O véio é otimista sempre, né? Não é, aí é... Mas enfim... O véio já era véio quando eu conheci, hein? Já. Ele tinha 36 anos. 93, é. Hoje ele é um homem sexo, né? Sexo exagenário, né? Tem 60inho já o véio. Um abraço pro Emílio. Nunca mais ouviu o Emílio, viu, cara? Eu também não. Ele não quer me ver mais também, por enquanto. Também não quer a gente também não. Aí... O véio é gente boa. Gente boa pra caralho. Mas aí, bicho, foi isso, o arquivo confidencial no Faustão. Maravilhoso. Era um sucesso porra. E você sabe que agora colocaram no YouTube, tem um episódio inteiro do... O Ceará não conhece o pai, é filho do Magal. E eu sustento isso. Mas tem que explicar pra galera como é que era. Assim, tipo, pegaram... Tipo, depoimentos do Tiririca. Bom gente. João Kleber. Aí pegaram a senhora com sotaque de paulista da moca. Colocaram no fundo da comunidade, dizendo que era minha mãe. Minha mãe falando igual lá. A minha mãe, bicho. Aí eu sustento até hoje. Eu lembro que eu ia pro Rio de Janeiro e encontrava essas senhorinhas, né? Fãs do Magal. Oi, meu filho, tudo bem? Como é que tá seu pai? Tá bem, minha senhora. Tá bem que tá morando na Bahia, em Salvador, fazendo muito show. Ah, eu adoro. Que bom saber que você é filho dele, cara. Então eu sustento. Que do caralho. Eu já dei autógrafo quando eu fazia lá com o Vesgo. Ninguém me conhecia de que era limpo. Então era mais o Silvio que aparecia. Porque a minha ideia no começo era ficar meio escondido atrás dos personagens. E a gente ia gravar e o Vesgo era um sucesso ali, né? Dava autógrafo. E o pessoal perguntava, quem é esse daí? É o Claudinho da Malhação. Claudinho da Malhação e assinava. Claudinho da Malhação e assinava. Que do caralho, bicho. Eu lembro de uma coisa. Acho que uma das primeiras matérias, quando começou o pano que eu gravei, eu e você, no Morumbi, você lembra? Não, eu lembrei de uma ontem, Bola. Desculpa. Nunca mais vai sair da minha cabeça. A gente foi gravar. A gente fazia piada do contrário. Quando o cara era feio, a gente fazia o homem mais bonito do mundo. Você lembra do concurso do pé? Não, peraí. Cara, olha, teve uma. Gente, vocês são... Nostalgia. O Bola fez uma que nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu lembrei ontem. Maravilhoso. O Bola. A gente analisava os pés das pessoas, né? É. O pé mais bonito, mas era feio. Mas eram uns pés de caro lá. O Bola falou uma. Olha o pé do tio, rapaz. Parece que chutou um cano. Porque o dedão... Mano, era um pé do dedão. Mas eu ri. O dedão ficava no norte e o outro... Isso eu não lembrava. É maravilhoso. Mas eu lembrei disso. Hoje você não pode me fazer isso? Não, não pode. Porque as tias vinham com as tias bonitas. A hora que você olhava o pé, era só uma galinha. Sabe o que a gente fez de galinha? Uma joanete parecia feijão com dedo em cima do outro. E o pé de gárgula. É um clássico do Bola falar isso. Pé de gárgula. Pé de gárgula. O Bola, mas a gente dava risada. A gente não tinha nem roteiro. Nada, zero. Roteiro zero. E a gente olhava uns pés. Isso era maravilhoso. E esse de Silvio, de Sunga, velho. Era maravilhoso. E qual era esse que você ia falar agora? A gente foi gravar no Morumbi. Nunca me esqueço. Era um jogo da Libertadores. A gente tava fazendo teste ainda. Umas matérias pro Pânico. Não existia ainda o Pânico. A gente tava tudo de branco. A Regina. Ela filmando. Caraca. A gente quase apanhou. Os caras são palmeirense. Tô lembrando agora. Tinha que sair correndo do estádio. Por isso que é bom dar entrevista pra amigo. Do nada. Vocês lembram as histórias. Foi a primeira matéria. Eu gravei eu e você. Não era nem piloto. Era mesmo piloto. Era Regina ou era Renata? Renata... Renata... Renata Neves. Renata Neves. Desculpa. É, Renata Neves. Que tinha a Priscila da TV com o nosso lá. Aquele cachorro. Mordia todo mundo. Que cachorro morfético, velho. O Elvis. Mordia todo mundo, velho. A galera que tá ouvindo aqui tá... Eu nunca me esqueço disso. Que eu fui eu e você gravar essa porra. A gente... E, meu... E fomos neutros, né? De uma camisa branca. Ninguém conhecia a gente. Ninguém. De rosto, nada. Mas não sei como que os caras se ligaram. É, os caras são palmeirense. Nossa. Falei, cara, bicho, amo que eu e esse aqui vá azar pra não tomar uma surra. Pra não tomar uma surra. Era o piloto do pânico ainda. Era o piloto do pânico ainda.